Música 2015 foi proclamado pela ONU o Ano Internacional da Luz e o Festival de Inverno não poderia deixar de abordar esse tema. Por isso foi pensado um fórum de diálogo que discute os múltiplos espaços da luz. A gente conversa agora com um dos convidados do fórum, o doutor em Filosofia pela UFMG, professor Rodrigo Duarte. Professor, conta pra gente, além do senhor, tem também outros profissionais de outras áreas pra discutir a luz. Como que vai ser essa discussão? Sim. Bom, a ideia dos organizadores desse debate é exatamente que sejam dadas perspectivas diferentes, né? Uma perspectiva mais artística, outra mais científica e aquela que me cabe vai ser a perspectiva filosófica. E eu acho que a ideia é muito interessante porque são setores, né? A ciência, a filosofia, as artes, são setores que nem sempre têm a oportunidade de ter esse diálogo, né? E a ideia de trabalhar a relação da luz com o espaço, né? No próprio título do fórum, né? De múltiplos espaços da luz, né? Me parece muito positiva, né? Uma vez que a luz, ela já da sua própria... do seu próprio nascimento, digamos assim, ela tem uma conexão com a espacialidade, né? Professor, muito obrigada pelas informações. O debate acontece aqui no Conservatório, hoje à noite, às 18 horas. Estão todos convidados. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!